Olá meus amigos cromos da Caderneta, Nuno Marco e ao restante pessoal da Rádio Conferencial, bem-ajam. E eu venho hoje aqui trazer mais uma pequena brincadeira que eu aprendia na escola, basicamente nós aprendíamos na escola tudo aquilo que me interessava. E geralmente nas aulas eu voltiamos a fazer algumas coisinhas que são engraçadas, à vista de hoje na altura não tinham graça nenhuma e os professores nem andam, não achavam muita piada. Eu tenho aqui um pequeno objeto, para quem não sabe, isto é um calculador, não é daquelas primeiras gerações, é uma Texas dos anos 90, mas que eu trago e vou-vos ensinar aqui uns pequenos truques. Duas coisinhas, nomeadamente, portanto é uma Texas Instruments, como podem ver, ainda tem aqui a cábula, isto é para uma cábula de 96 e 97, isto é muito antigo. Basicamente, esta encaixava uma na outra e depois abria, dava-me de jeito, dava-me para esconder e assim eu conseguia, dava-me uns testes e conseguia copiar daqui. Portanto, basicamente, eu vou-vos trazer aqui duas coisas que é como é que se escreve belos seios numa calculadora. Agora, vamos lá, meus amigos, escrevendo o número 5738, virando ao contrário, aí está, belos, e agora voltando, eliminando, 5135, o que é que dá? Agora, lá está, belos seios, escrito na máquina até ao quadro. Agora, vamos lá.